Oi pessoal! Meu nome é Camila e neste vídeo eu trouxe a bolsa Lolita para vocês, uma bolsa que ficou super delicada, com esses lacinhos aqui na lateral, esse ponto maravilhoso, e eu trabalhei essa bolsa com fita de malha, que é parecido com o fio de malha, porém, ele é abertinho, ele é o fio de malha aberto, então, parece uma fita, parece um laço, e eu aproveitei pra explorar a largura da fita, pra fazer uns charminhos aqui na bolsa, e ela ficou lindíssima, gente! E é uma clutchzinha super delicada, olha que linda que ela ficou, e pode ser trabalhada também em outros fios, como, por exemplo, o fio de malha, não necessariamente a fita de malha, porém, na fita de malha, ela vai ficar com esses detalhes um pouco mais larguinhos, vai aparecer mais o tecido, mas dá pra fazer também com fio de malha. E essa bolsa ficou com 23 cm de largura, 14 cm de altura, e 6 cm aqui de profundidade, e ela ficou com peso apenas de 255 gramas, então, é uma bolsa super levinha. E pra deixá-la um pouco mais alta, e um pouco menos larga, é somente no começo, quando a gente iniciar a bolsa nas correntinhas, a gente fazer menos correntinhas, e trabalhar mais carreiras. A gente consegue deixá-la mais alta e menos larga. Então, se vocês já gostaram, deixem aquele like pra mim, que me ajuda muito, compartilhem o vídeo com outras pessoas, e inscrevam-se no canal, caso ainda não sejam inscritos. Ah, e aproveitem para clicar também no botão de Seja Membro, pra conhecer as vantagens exclusivas de serem membros do canal. E é isso aí, gente! Bora fazer! Nós vamos iniciar nosso trabalho prendendo a linha na agulha. Então, pra isso, eu laço aqui a linha sobre dois dedos, e jogo lá pra trás. Coloco a minha agulha por baixo deste fio, por cima deste outro fio, puxo ela aqui entre os meus dois dedos, e trago aqui pra cima. Tiro os meus dedos, seguro o fio menor e o fio maior, e puxo para ajustar aqui na agulha. Agora, eu seguro este fiozinho menor, e ajusto apenas aqui este fio maior. O fio que está no novelo é o fio que eu vou ajustar na agulha, não vou deixar super apertado e também nem frouxo. Deixo a laçadinha normal o suficiente pra passar a minha agulha. E agora, aqui, nós vamos na sequência fazendo correntinhas. Eu preciso ter aqui nas minhas correntinhas múltiplos de três. Então, aqui, eu vou trabalhar dezoito correntinhas. A correntinha eu faço da seguinte forma, eu laço o fio do novelo, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro dessa que está na agulha. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Aqui, essa que está na minha agulha eu não considero, e essa daqui que eu fiz um nozinho inicial, eu também não considero. Então, vou trabalhar aqui um total de dezoito correntinhas, eu já fiz duas, e eu vou continuar. Agora, caso vocês façam maior ou menor, sempre façam as correntinhas com múltiplos de três. E aqui, com as minhas correntinhas, eu vou fazer duas correntinhas a mais. Uma para virada da minha correntinha pra eu iniciar o trabalho, e outra que eu vou utilizar aqui na finalização pra encerrar o meu último ponto. Então, eu tenho aqui múltiplos de três, e agora aqui eu vou fazer mais duas. Então, independente da quantidade que vocês tenham aí, considerando múltiplos de três, acrescentem agora mais duas correntinhas. Então, uma e duas. E agora aqui, eu tenho essa laçada que está na agulha, tenho a minha primeira correntinha, vou colocar o meu trabalho aqui de lado, e vou vir aqui na segunda correntinha. Então, pulo a primeira e venho aqui na segunda. Na segunda correntinha, vou colocar a agulha aqui no meio, vou laçar e fazer um ponto baixo. Trago a linha aqui pra cima, laço e tiro as duas laçadas que estão na minha agulha. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer dentro desta mesma correntinha, um ponto meio alto. Laço a minha agulha, coloco aqui dentro do mesmo lugar, trago a laçada aqui pra cima, fico com três na agulha, laço e vou tirar as três de uma vez. Tiro as três laçadinhas aqui de uma vez, e ainda dentro do mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço a minha agulha, coloco dentro do mesmo lugar, laço, trago para cima, fico com três na agulha, laço, tiro duas, fico com duas, fico com duas na agulha, laço e tiro mais duas. Então, eu fiz dentro da mesma correntinha, um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui na minha correntinha de base, olha, eu trabalhei nessa daqui, ela ficou um pouquinho larguinha, assim mesmo. Trabalhei nessa, eu vou pular uma e vou pular duas, e vou vir aqui na terceira. Na terceira, eu vou fazer a mesma coisa, colocar a minha agulha aqui dentro, e vou, ó, aqui, neste momento, eu não posso deixar a linha assim, porque, ó, se eu fizer o ponto assim, eu vou deixar, olha, um espação aqui. Então, aqui, quando eu for trabalhar aqui no terceiro ponto, eu preciso estar com essa mão aqui, ó, puxando esse fio pra cá. Por quê? Eu preciso que o meu ponto deite aqui sobre essas correntinhas, não posso deixar frouxo, tá? Então, ó, segura aqui firmemente, já traz o ponto pra cá. Então, aqui, eu pulo uma, pulo duas, venho na terceira, coloco aqui a agulha e, ó, essa mão aqui, ó, que puxa aqui pra ficar o mínimo possível esticado. Aqui, eu laço e vou fazer um ponto baixo. Então, trago aqui pra cima a minha linha, laço e faço um ponto baixo. Então, ó, aqui eu puxei o suficiente só pra encostar aqui, eu não deixo vão aqui entre os meus pontos. E aqui, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo, eu vou repetir a mesma sequência. Então, fiz aqui o ponto baixo, eu laço, coloco aqui dentro, trago pra cima, faço outro ponto meio alto. Laço, tiro as três de uma vez. E aqui, ainda dentro do mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Laço, coloco dentro da mesma correntinha, trago aqui pra cima, laço, tiro duas, laço e tiro mais duas. Então, repeti a mesma sequência. E aqui, eu só vou continuar, gente, até o final da minha carreira nessa mesma sequência. Então, eu vou pular um, pular dois, vir aqui no terceiro, ó, puxo aqui o meu fio. Puxo aqui, ó, meu dedo puxando aqui. Faço um ponto baixo. Um ponto meio alto. E um ponto alto. Dentro do mesmo ponto. A mesma coisa, pulo dois, trabalho no terceiro, pulo dois, trabalho no terceiro. Nós vamos fazer isso até o final da carreira. Aqui, procurem deixar os pontos sempre do mesmo tamanho. Então, procurem deixar a tensão de pontos sempre da mesma forma. Até aqui o finalzinho. Fiz aqui, então, e vou chegar aqui no meu último ponto. Então, trabalhei neste ponto. Aí, aqui eu pularia um ponto, ó, trabalhei neste, pularia um, pularia dois. E aqui no terceiro, antes do meu nozinho, é onde eu vou finalizar. Só que aqui eu vou finalizar apenas com um ponto baixo. Eu não vou completar os três pontos. Então, vou fazer apenas um ponto baixo. Finalizei a minha carreira. Então, por isso que a gente faz esses dois pontinhos a mais. Porque aqui a gente faz um último ponto. A gente faz uma correntinha aqui pra virada. E aqui a gente faz um último ponto baixo para encerramento. E agora, nós vamos virar a carreira e continuar trabalhando. Então, fiz aqui o meu ponto baixo, eu laço, passo por dentro, fazendo uma correntinha para virada. Viro o meu trabalho. E agora, nós vamos começar a trabalhar nos pontos baixos da carreira anterior. Então, aqui eu tenho... Nós terminamos aqui o meu ponto baixo aqui. Eu tenho um logo aqui no começo e tenho outro aqui, outro aqui, outro aqui. Atrás, a gente também consegue identificar. Mas, de qualquer forma, nós já vamos virar o trabalho e começar a trabalhar neste primeiro ponto. Então, assim, a gente também não se confunde. Não tem como se confundir, tá, gente? Mesmo que vocês não consigam identificar o ponto, a gente vai contar os pontos aqui na parte de cima também, tá? Então, ou vocês identificam o ponto ou fazem aqui pela contagem de pontos. Então, virei o trabalho. Eu não vou vir aqui nessa correntinha que está aqui, que foi só minha correntinha de virada. Ela serviu para que eu consiga trabalhar aqui sobre este primeiro ponto. Então, virei aqui, pego aqui a minha correntinha de... A minha primeira do trabalho, aquela última que eu encerrei. E eu pego aqui no Vzinho. Laço, trago aqui pra frente e vou fazer um ponto baixo. Faço o meu primeiro ponto baixo aqui. Dentro deste mesmo ponto, eu vou fazer o ponto meio alto. Então, laço, faço ponto meio alto. Laço novamente, tiro as duas. E vou fazer o ponto alto. Dentro aqui do mesmo espacinho. Então, ponto alto. Então, eu trabalhei logo aqui no meu primeiro ponto. Com isso, a minha quininha já vai ficando certinha. Agora aqui, pra que a gente não se confunda, aqui esse próximo já é o ponto alto, ponto meio alto e o ponto baixo da carreira anterior. É só eu contar também e pular da mesma forma. Então, aqui, se eu virar o trabalho aqui pra cima, eu estou vendo as cabecinhas aqui. Então, eu trabalhei nessa, eu vou pular uma, vou pular duas e vou vir aqui na terceira. Igual como nós fizemos na primeira carreira também. Então, venho aqui na terceira, que vai ser exatamente em cima do meu ponto baixo da carreira anterior. Tá? Então, coincidentemente, ou a gente conta ou a gente considera sempre o ponto dentro do ponto baixo. E aqui eu repito a sequência. Ponto baixo, ponto meio alto e o ponto alto. A mesma coisa, vou pular os pontos. Trabalhei nesse aqui, que era o ponto baixo da carreira anterior, venho aqui nas cabecinhas. Pulo uma, pulo duas, venho na terceira. Aqui na terceira é o ponto baixo da carreira anterior. Então, dessa forma, a gente sempre vai incluir os pontos, pegando sempre, olha, a cabecinha do ponto, os dois aqui, ó. Então, o Vzinho, a cabecinha do ponto e incluir os meus pontos sempre dentro aqui do ponto baixo da carreira anterior. Então, ponto meio alto e ponto alto. Fiz aqui os meus pontos e vou continuar aqui até o final da minha carreira. Fiz aqui, cheguei na minha última carreira, aqui a mesma coisa, eu vou pular um, vou pular dois e vou fazer no terceiro. O nosso terceiro está escondidinho aqui, ó, se a gente virar na carreira anterior, a gente vai conseguir enxergar que o ponto alto está aqui, a cabeça dele está aqui. O ponto meio alto está aqui, a cabecinha dele está aqui. E o meu ponto baixo, a cabecinha dele está escondidinha aqui, ó. Eu tenho ele aqui e ela está aqui, bem nessa viradinha. Então, é aqui que eu vou incluir o meu último ponto baixo. Então, um, dois, e aqui do ladinho, pegando as duas alcinhas, o Vzinho, que eu vou incluir o meu ponto baixo. Trago pra cima, laço e faço meu ponto baixo. Então, sempre, todas as minhas carreiras, eu vou encerrar com um ponto baixo. Aqui, eu não trabalho os meus pontos, meu ponto fantasia. Agora, sim, eu vou fazer uma correntinha, laço, apenas para virar o meu trabalho. Viro aqui o meu trabalho e agora eu vou trabalhar novamente no primeiro ponto. Então, meu primeiro ponto baixo é esse daqui, é aqui logo nesse começo que eu vou trabalhar. Então, aqui está presa na minha agulha, minha correntinha de virada e aqui está o meu primeiro ponto. Esse daqui, que foi o ponto baixo que eu acabei de fazer. Então, coloco aqui na cabecinha do meu ponto, pegando as duas alcinhas, e aqui que eu vou iniciar fazendo os meus pontos. Então, ponto baixo, ponto meio alto... E o ponto alto. Mesma coisa, pulo dois pontos, trabalho aqui nesse próximo. Repito a sequência, que é exatamente o ponto baixo da carreira anterior. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira, então, pulo uma, pulo duas, e o meu terceiro está aqui também de quininha. Eu vou fazer só mais esse, pra que vocês não se confundam aí na hora de pegar os pontos, olha. Ele está aqui na lateral, então, é este Vzinho aqui da lateral. Ele fica um pouco de ladinho. Ó, deixa eu pegar aqui a cabecinha. Eu tenho que pegar aqui as duas alcinhas da cabecinha da lateral, ó. Peguei aqui o Vzinho, as duas alcinhas, e aqui que eu incluo o meu ponto baixo de finalização de carreira. Fiz aqui o meu ponto baixo, ó, ele deu exatamente no ponto baixo, na cabecinha do ponto baixo do ponto anterior, tá? Então, sempre meu começo de carreira, meu final de carreira vai finalizar assim, e a mesma coisa. Vou laçar, virar o trabalho, e começar a trabalhar logo aqui neste primeiro Vzinho. Todo começo de carreira e todo final de carreira vai ser exatamente desta mesma forma. E olha como está ficando o nosso trabalho, olha que lindo que já fica. Lindo, né? Então, façam aí de vocês, eu vou falar pra vocês em centímetros, quantas carreiras e quantos centímetros vocês devem fazer. E olha que maravilhosa que ela já está ficando, gente, não é incrível? Essa cor, esse fio ficou muito lindo. E aqui eu vou falar pra vocês quanto que eu subi. Eu subi o total de 16 carreiras. As carreirinhas eu consigo ver os pontos aqui. Então, aqui eu tenho os pontinhos deitados pra cá, aqui pra cá. Essa carreira eles estão pra cá, essa carreira eles estão pra lá. Essa carreira pra cá, essa carreira pra lá. Então, eu vou contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis carreiras. Então, aqui eu tenho, no total, dezesseis carreiras trabalhadas. E aqui em centímetros, a minha bolsa está com vinte e quatro centímetros por trinta centímetros. Então, essa é a medida que eu tenho aqui por enquanto. E agora, nós vamos parar de fazer as carreiras e vamos fazer a lateral da bolsa. Aqui eu já fiz um pedacinho da lateral, já fiz uma parte, e eu vou fazer junto com vocês agora o outro lado. E aqui pra começar a minha lateral, eu vou prender a linha na agulha, como nós fizemos anteriormente. Passo aqui por baixo e pego aqui por cima. Prendi aqui na agulha, puxo para baixo o meu fio, e vou fazer aqui duas correntinhas. Então, laço o fio, faço uma correntinha, laço e faço mais uma correntinha. Eu vou trabalhar sobre essas duas correntinhas. Só que para trabalhar nesta, eu vou fazer mais uma. Então, vou fazer três correntinhas. E agora, eu volto nessa daqui, na segunda, que é onde eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou fazer o ponto fantasia aqui. Então, pego aqui só a alcinha aqui de cima, laço, trago pra cima, vou fazer o ponto baixo. Vou fazer o ponto meio alto aqui dentro desta correntinha mesmo, meio alto. E vou fazer o ponto alto. Então, nós vamos repetir o padrão aqui dentro também, pra fazer a nossa lateral. Fiz aqui o ponto fantasia que estávamos fazendo na bolsa. E agora, aqui neste outro ponto, a mesma coisa. Vou finalizar com um ponto baixo, pra que meu ponto fique deitadinho. Um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha para a virada do meu trabalho. Viro, viro, venho aqui no primeiro ponto baixo, e aqui eu vou fazer também a minha sequência. Um ponto baixo, ponto meio alto, e o ponto alto. Terminei, venho aqui na beiradinha, que é onde eu tenho o meu ponto baixo, pegando a cabecinha do ponto, e faço o ponto baixo. É a mesma coisa da bolsa, do ponto que a gente estava trabalhando, só que de forma reduzida, né? Nós temos agora que nós estamos começando a bolsa. Aqui é a mesma coisa, laço, viro, vou fazer mais uma vez o padrão aqui. E vou fazer mais uma carreira, então, vou ter no total quatro carreiras. Uma, duas, três, e a quarta, que é a minha última carreira. Terminei aqui, eu já posso cortar o meu fio. E puxar o meu ponto aqui pra fora. A mesma coisa aqui, também já cortei meu fio, e vou puxar pra fora. Então, aqui eu já fiz, tá? Agora, vocês façam mais uma vez também essa mesma sequência da lateral. Precisa ter mais uma lateral. E agora aqui, eu vou cortar o fio do novelo. Aqui nesta outra pontinha que eu tenho, deixar um pedacinho pra fazer o acabamento. E a mesma coisa, vou puxar o meu fio aqui pra fora. E agora, aqui, o que eu vou fazer é dobrar minha bolsa ao meio e medir exatamente aonde é a minha pontinha. E vou colocar um marcador exatamente aonde eu preciso que fique a pontinha. Ó, exatamente no meio. Aqui, eu vou prender um. Ó, bem, bem, bem no meinho, pra eu saber aonde é o centro aqui de baixo. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aqui, eu já coloquei um lado, até mesmo pra testar, que eu estou criando pra vocês. E agora, eu vou fazer o outro lado junto com vocês. Então, aqui, eu já tenho um metro e dez de fio separado pra gente fazer a costura. Então, já cortei um pedacinho de um metro e dez e coloquei na minha agulha de tapeceiro. Vocês podem utilizar também uma agulha menor para fazer esse acabamento. Mas, aqui, eu prefiro particularmente usar a agulha de tapeceiro. Aqui, eu tenho essa partezinha que nós fizemos para costurar a lateral. Nós temos a parte aqui que nós iniciamos e a parte aqui onde nós finalizamos. Essa parte aqui, eu tenho aqui os meus quatro pontos. Um, dois, três e quatro, nitidamente aqui embaixo. Essa parte aqui, ela é um pouquinho maior do que essa primeira aqui que a gente iniciou. Então, nós vamos deixar essa parte aqui onde a gente finalizou para baixo. Onde eu terminei aqui o meu fio. E aqui está meu nozinho inicial. Então, eu sei que essa é a minha parte de baixo. Essa minha parte de baixo, eu já vou começar prendendo ela aqui na minha bolsa. Aqui no meio da bolsa. Então, eu vou abrir aqui. Aqui, olha, eu já costurei também por dentro, já fiz os acabamentos deste lado. E agora, nós vamos prender aqui. Então, eu tenho aqui minha parte que vai ficar para baixo. E eu vou centralizar exatamente aqui no meio da bolsa, juntamente. Por isso que é importante marcar o meinho aqui. Porque agora, eu vou marcar também o meinho aqui deste lado, ó. Puxem aqui o fio pra cá, pra vocês saberem exatamente onde é o meinho aqui da nossa lateral. O meinho, ele vai acabar acontecendo aqui, praticamente dentro deste ponto. Então, aqui eu vou posicionar o meinho da minha peça. Também aqui da peça lateral. Bem no meinho também, vou centralizar. E aqui onde está saindo este fio aqui, eu vou passar ele aqui por dentro. Então, eu vou prender este fio aqui, já, pra dar uma segurança maior, pra já prender a minha peça aqui também. Então, olha, eu vou vir aqui no lugar onde ele está mais próximo. Eu vou passar por dentro deste nozinho, estão vendo o nozinho aqui? Eu vou encaixar ele aqui dentro. E vou puxar este fio aqui pra dentro. Ah, gente, pra fazer isso, eu estou utilizando aqui uma agulha número quatro. Pra me ajudar aqui nesses pequenos acabamentos. Prendi o meu fio pra cá. Esse fio aqui, a gente já pode até também esconder ele aqui embaixo, pra não ficar difícil depois. E aqui, qualquer fio que eu for esconder do meu trabalho, eu sempre vou trançar ele aqui pela parte de dentro, sem passar pelo lado de fora. Não tem um lugar certo, vocês só puxem o fio, podem puxar pra lá, pra cá, passar por dentro aqui, olha, dos pontos mais apertados que vocês tiverem, pra que a gente possa esconder esse fio. Escondi aqui o meu fio, ele está no lugar adequado, eu vou passar pela última vez aqui por um ponto maior, pra que eu tenha espaço pra colocar a cola e esconder o meu fio aqui dentro. Então, eu vou pegar a colinha, passar aqui por baixo, ó, prender aqui, fecho, fecho a cola rápida, essa cola, ela seca bem rápido, aqui eu estou usando a pega-me universal. E aqui, eu já posso cortar. Aqui, eu posso até dar uma puxadinha a mais, ó, pra dentro, cuidado pra não cortarem a bolsa. E, ó, aqui o fio está lá pra dentro, agora eu só aperto aqui e ele fica escondido com a cola aqui dentro. Então, todos os acabamentos que a gente fizer, todos os fiozinhos soltinhos, a gente vai fazer dessa forma. Ó, esse fiozinho aqui que a gente iniciou também, depois nós vamos fazer isso, só passar por dentro e fazer exatamente desta forma. E aqui, agora, nós vamos continuar a colocação, já tenho esse fio escondido, o que já me ajudou a segurar a minha peça aqui. Mas, de qualquer forma, a gente vai prender também essa peça com o marcador, pra ela ficar presa no meio, pra que a gente saiba exatamente aonde é o meio da bolsa e fique mais fácil de manusear. Então, eu vou prender ela aqui. Pronto, prendi aqui o meu meinho, agora eu vou deixar aqui o quadradinho, essa parte de baixo que é mais quadradinha, vou ajustar aqui e unir as duas pontinhas pra ver se ali está certinho. Eu tenho que arrumar aqui certinho, posicionar, ó, deixar ele bem esticadinho antes de começar a minha costura. Então, ó, venho aqui com as duas pontinhas, elas precisam estar centralizadas no meio. Aqui esse ponto é onde a gente começou, então, eu vou puxar ele aqui pra cá, pra que eu consiga ver aonde é o comecinho da minha bolsa, pra ver se está certinho. Então, ó, uni as duas pontinhas aqui, já vi que está certinho, vou começar a costura. Este fio aqui, eu também vou deixar ele aqui pra dentro. Posso também já colocar ele aqui na pontinha pra esconder. Eu coloquei aqui, eu vou ajustar aqui na mesa também, pra gente ver se ela está proporcional, se ela fica certinha a nossa junção. Tá? Pra gente ver ela ficar bem retinha, não entortar aqui na hora de fazer esse fechamento. E agora, nós vamos começar a colocação. Então, vou pegar aqui a minha agulha e vou passar aqui por dentro, ó. Eu vou utilizar os Vezinhos desse lado e os Vezinhos desse lado. Nós vamos cobrir esses Vezinhos, ó, com a linha, pra que fique coberto, não apareçam a divisão dos Vezinhos. Assim, dessa forma, fica bem uniforme. Então, a gente vai passar aqui deste lado, vou puxar o meu fio aqui todo por dentro e deixar uma pontinha aqui pra fazer o arremate. Não precisa ser muito grande, o suficiente só pra eu conseguir fazer o arremate. Passei aqui por dentro, vou vir aqui no meu Vezinho e pegar o meu Vezinho, ó. Estão vendo aqui? Jogo lá pra dentro, ó, meu Vezinho do lado de cá. E aqui, gente, não esprema uma fita. Ela é uma fita e ela gosta de aparecer. O ideal é que ela fique bem cheinha. Sem ficar espremida, toda esmerimbida, ó. Deixa ela fazer o formato de fita, deixa ela aparecer bem. Pra ficar com esse detalhe aqui que nós temos no resto da bolsa. Então, não precisa espremer. Que façam bem justinho, mas deixem ela aparecer por inteiro, não fio todo repuxado, todo torcido. Deixem ela de uma forma que ela consiga aparecer. E aqui é só isso, gente. Costurar não tem um lugar exato pra colocar a agulha. Eu vou fazer aqui ida e volta. Eu solto o meu fio aqui da agulha. E de volta não, eu vou pegar aqui, pego do outro lado. Pego aqui, pego do outro lado. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, não estou pegando no meio do ponto, estou pegando aqui nas laterais. Sem ter um lugar muito certo. Também não preciso deixar largo, tá? Esses pontos que eu falei pra vocês, pra ela aparecer. Bom, podem deixar ela mais justinha. Não precisa ficar tão larga. Mas também não deixem apertada, tá? Deixem aparecer que é uma fita mesmo. Porque ela é linda. E é isso que a gente quer mostrar aqui na bolsa. A beleza mesmo da fita. Tá? Então, aqui, ó, gente, reparem que eu pego aqui deste lado. Ó, o Vzinho aqui da ponta da nossa lateral. E agora, jogo aqui por dentro, também pegando a ponta da bolsa. Terminei aqui de passar. Agora, eu vou, essa parte aqui, olha, ela está reta e mais aberta. Essa outra, eu deixei ela um pouquinho mais fechadinha. Porque eu costurei até mais aqui em cima. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos juntar um pouquinho só mais aqui essa beiradinha, pra ela não ficar tão abertinha. Então, aqui, eu saí com o meu fio aqui, e já vou pegar aqui no meio. Então, pego aqui no meio, e vou subir mais um pontinho aqui. Não subo até aqui em cima, tá, gente? Porque ela fica um pouquinho aberta mesmo. Então, ó, eu estou deixando ainda esse pedacinho aqui pra fora. Subir, ó, vou fazer isso, ela já vai trazer a bolsa mais aqui pro meio. E agora, eu vou passar aqui por dentro. Passei o meu fio aqui por dentro, pra eu conseguir chegar aqui do outro lado. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado. Vou trazer ele mais aqui pro meio. Então, vou puxar o meu fio, ó, aqui eu tenho alguns fiozinhos. Só cuidado pra não puxar os fios que a gente ainda não fez os arremates. Então, puxei aqui o meu fio, e agora, a mesma coisa, eu vou trazer essa ponta pra que ela fique mais aqui pro meio. Vou trazer ele aqui pra essa pontinha aqui também, colocar aqui no meio do nozinho. Pra conseguir trazer ele mais pro meio, dar uma fechadinha aqui nessa ponta. Pronto, fechei aqui as duas pontas. Então, ó, preciso deixá-las, elas, de encontro aqui bem no meio. Aqui nessa hora, é a hora que a gente ajusta aqui pra que as pontas realmente fiquem proporcionais. Se precisar, faça mais uma volta pra cá, ou mais uma volta pra lá. Mas, deixem elas bem proporcionais. Aqui, eu estou com essa laçada pra cá, eu vou fazer uma laçadinha também ali pro outro lado. Só pra ficar bem parecido. Pronto, puxei a laçadinha, eu fiquei com uma pra cá, uma pra cá. E agora, aqui, esse fio é o que eu tinha falado pra vocês, como nós vamos fazer o acabamento. Sobrou ainda aqui um pedacinho. Aqui, eu posso dar um nozinho junto com essa pontinha que eu tenho aqui, que é aquela pontinha que a gente passou pra dentro. Dou um nozinho aqui pra ficar mais seguro. Nozinho aqui, ele acaba não aparecendo, porque a gente tem esses pontinhos, né? Os nozinhos de trás dos pontos, então, não aparece. Dou esse nozinho, vou esconder ela aqui pra baixo, passar a colinha. Finalizei aqui as minhas laterais, então, ficaram assim. Já com os acabamentos também feitos por dentro. E agora, esses dois fiozinhos aqui, eu também vou fazer o arremate, tá? Que são as nossas pontinhas, onde a gente começa, onde a gente termina o trabalho, também vou fazer os arremates. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a colocação do fecho em imã, com esse tipo de fecho aqui. Esse tipo de fechinho dá pra utilizar, a gente consegue colocar ele de uma forma que a gente prenda bem. Ou tem o costurável também, ou algum outro tipo de fecho que vocês prefiram. Mas eu vou mostrar agora a colocação desse tipo de fecho, que também dá pra gente utilizar aqui nessa bolsa. Eu corto dois pedacinhos de fita e coloco aqui dentro. Vou colocar até dobradinho pra não fazer muito volume. E aqui, eu pressiono bem essas garrinhas. Então, fechei bem aqui a minha garrinha. Agora, eu tenho essas duas partes que estão bem presas, aqui com os meus fios, que vai deixá-las bem forte. Com o fecho bem forte. Pra que a gente consiga prender agora aqui na bolsa. Esse fecho aqui também, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Caso vocês prefiram ver de uma forma detalhada, aqui eu vou colocar um pouquinho mais rápido. Então, eu vou pegar aqui uma das partes da bolsa e vou vir aqui onde eu quero colocar o ímã. Vou primeiro centralizá-los muito bem. Centralizei um aqui na minha bolsa, vou segurar, puxar o outro. E aqui que nós vamos fixar esse ímã aqui. Então, vou deixá-lo aqui, bem grudadinho onde eu vou colocar. Vou vir aqui com a minha agulha, bem onde ele está, logo atrás de onde ele termina. Vou puxar uma das fitas, uma eu seguro aqui com o meu dedo, e a outra eu puxo aqui pra frente. Puxei bem aqui pra frente, a outra eu vou fazer a mesma coisa. Agora, eu tenho quatro partes, duas pra frente e duas aqui pra trás. Essas aqui que estão na parte da frente, olha que linda, gente, que ficaria assim também. Bonitinho, né? Com um lacinho aqui, mas vamos continuar. Eu vou passar aqui por trás, vou pegar aqui a minha agulha, passar por dentro do ponto, então, eu não vou deixar aparecer essa fita aqui por trás. Vou laçar e jogar lá pro outro lado. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, vou passar aqui por dentro e vou puxar. Aqui, vocês só precisam tomar muito cuidado pra gente não modificar aqui os pontos que a gente já tem. Pra não modificar em nada, ele precisa continuar igual. A gente precisa deixar também de uma forma que não faça volume. E agora, sim, passei um pra cada lado por dentro do ponto. Agora, eu vou pegar e colocar a minha agulha aqui ao contrário. E jogar o meu ponto, a minha linha lá pra trás, ó. Aqui onde está o meu ímã, vou puxar e jogar lá pra trás. Pronto. O que eu fiz aqui foi jogar por dentro do ponto, então, não aparece aqui na parte de fora. Então, eu joguei por dentro do ponto, cruzei. E agora, eu tenho novamente duas pontas juntas. E com as minhas duas fitas agora aqui pra dentro... Eu só vou passar por dentro de um dos fios aqui a minha fita. Passo aqui por dentro... Uma fita só, pra eu poder dar o nozinho, pro nozinho não entrar embaixo do ímã. Pra ele ficar aqui do lado do ímã e não embaixo. Só que aqui eu vou dar um nozinho bem apertado mesmo, pra que não pareça que tenha um nó. Pra que ele se misture junto com o trabalho aqui e não pareça que tenha um nozinho. E de qualquer forma, ele vai ficar bem preso. Então, aqui a mesma coisa do outro lado. Presos aqui os meus fios, agora sim, eu vou pegar cada pontinha, trançar aqui por dentro e passar a cola. Vou fazer uma pra cada lado, pra que elas não façam volume por dentro, pra que fique realmente bem trançado. O trançado aqui, gente, pra prender bem, é ideal que vocês façam. Subam, desçam, voltem, façam um zigue-zague aí. Não só arrastem o fio em uma linha reta, porque prendendo em zigue-zague, puxa pra cima e puxa pra baixo uma ou duas vezes. E isso é suficiente pra que o fio fique bem preso. Dessa forma, o fio não se solta, porque ele não está reto. Ele teria que fazer um caminho pra poder sair, então, ele dificulta e deixa o trabalho bem preso, bem firme. Terminei de fazer o zigue-zague e trançar por dentro, eu vou só passar a colinha. Bolsa pronta, olha que lindeza. Aqui o acabamento em cima, ela fica com esse torcidinho. Deste lado, nós temos o ponto deste lado, mas, de qualquer forma, ela fica com esse torcidinho. Do outro lado, também tem esse torcidinho com o ponto do outro lado. Mas, das duas formas, ela faz esse cordãozinho de torcidinho. Olha que linda que ela fica. E as laterais. Maravilhosa. Já coloquei o imã também do outro lado. Olha como ele fica bem preso e não fica puxando e esticando. Fica bem fixo, bem firme. Vou mostrar aqui como ficou, olha, não dá nem pra gente ver os nozinhos, nem onde está preso. E não modificou nada, 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 nossa trama desse lado. A mesma coisa aqui do outro, que eu já coloquei, que é essa bandinha mais grossa. Também não muda nada. E agora, o último acabamento da nossa bolsa, que é o nosso lacinho lateral. Então, o lacinho lateral, eu já deixei aqui duas fitas de 60 cm. Cada uma. Se vocês quiserem um lacinho maior ou menor, podem deixar de tamanho diferente. Eu estou utilizando aqui 60 cm. E aqui, nesta parte, onde nós temos essa abertura da bolsa, que é realmente propostal pra que a gente prenda com os lacinhos. E aqui, pra colocar nosso laço, pode ser a agulha maior ou a agulha menor. Eu vou pegar ela bem aqui na quininha mesmo. Então, eu vou pegar essa alcinha. Sempre peguem de duas pra não ficar tão fininho, ó. Peguei duas aqui. Vou pegar duas aqui também, nesta outra quininha. Que vai dar a cabecinha aqui do meu ponto. Então, ó, quininha de cá. Quininha de cá. E aqui, eu vou puxar o meu laço. Coloco aqui o laço no meio. Vou puxar. Seguro uma ponta, vou puxar a outra pontinha. E aqui, gente, só fazer um lacinho da preferência de vocês, da forma que vocês preferem fazer o laço. Primeiro, eu vou dar um nozinho aqui. Procurem deixar já bem no meinho, bem centralizado o laço, pra que a gente não fique com pontas diferentes. Então, vou centralizar bem aqui as duas pontinhas. Aqui onde eu vou fazer o nó, eu tento dobrar o mínimo possível. E aqui, agora, eu vou fazer uma pontinha. A outra pontinha. Também deixando amassar o mínimo possível, pra que fique mais larguinho. E vou fazer a outra. Puxar a outra aqui. Já deixo as pontinhas pra baixo, antes de ajeitar. Ó, vou puxando lentamente, pra fazer um lacinho bem bonitinho. E pra que as pontinhas fiquem para baixo. Prendi aqui o meu lacinho, deixo do tamanho que eu quero que ele fique. E as pontinhas aqui, eu posso deixar ou retas, ou então, posso fazer também uma pontinha de biquinho. Ó, como fica bem bonitinho. Aqui, vocês podem deixar até, olha, ela ficou uma pontinha maior, uma pontinha menor. Ou deixar exatamente igual. Eu vou deixar a minha assim, pra não ficar tão certinho. Eu acho que fica mais charmosinho assim. Dessa forma, mas isso aí fica a critério de vocês. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E pronta. Olha que charme que ela fica com os lacinhos. E agora, eu só vou colocar os mosquetões. Aqui eu tenho uma corrente, uma alça. Ela tem um metro e dez. Eu vou deixar na descrição aonde eu comprei essa alça. E dois mosquetões também. Aqui o mosquetão, eu vou prender aqui, nessa ponta da bolsa. Aqui bem onde eu tenho o lacinho mesmo. Logo pertinho do laço. E vou prender a outra também, aqui do outro lado. E bolsa pronta! Olha que maravilhosa! Ela ficou muito incrível. Olha esse ponto. Deixou ela ainda mais linda. Por dentro aqui, eu coloquei o imã. Que está super bem presinho. Da forma como eu mostrei pra vocês. Por dentro, ela também fica com os mesmos pontos que a gente consegue ver por fora. A gente vê por dentro também. Então, fica linda. Dá pra colocar fogo também, caso vocês prefiram. O lacinho aqui, gente, é opcional. Eu achei que ela ficou super charmosa com o laço. E a gente aproveita pra explorar, né? A fita e deixar ela com esse lacinho mais largo. Dá todo um charminho. E deixar ela bem delicadinha. Eu coloquei o mosquetão aqui na beiradinha. Bem na beiradinha dela. Com essa alça. Que ficou super fofa também. E me contem aqui nos comentários como ficou a bolsa de vocês. Eu tenho certeza que vocês arrasaram por aí também. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem aquele like. E compartilhem o vídeo com outras pessoas. É isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti